Regis Danese Quem ama não machuca, quem ama cuida Preciso aprender sobre o amor Quero aprender a amar, perdoar Sei que as atitudes falam mais que mil palavras E eu quero amar, não só de falar O que adianta falar a língua dos homens Se eu não tiver amor? O que adianta falar a língua dos anjos Se eu não tiver amor? O amor é paciente Quem ama não julga Deus ensina e a gente aprende Que quem ama cuida O amor é paciente Quem ama não julga Deus ensina e a gente aprende Que quem ama cuida Que quem ama cuida O amor não age em ciúmes Deus não Não se alegra com a injustiça Não é egoísta O amor é paciente O amor é paciente Deus não julga Deus ensina e a gente aprende Que quem ama cuida Que quem ama cuida Que quem ama cuida Deus ensina e a gente aprende Que quem ama cuida